Fala galera, Capitão Fur aqui pra mais um NerdFishon E hoje é a evolução das naves estelares Enterprise Turma, já faz um tempo que eu tava enrolando pra fazer esse vídeo Quem ia fazer esse vídeo faz tempo, mas eu tava enrolando Essa aqui é a grande realidade, tá? Mas como a semana passada tivemos aí um capítulo de Star Trek Picard Terceira temporada, onde nós fomos pro Museu da Frota E vimos várias naves do passado de Star Trek, incluindo algumas Enterprises Eu vi muita confusão online, principalmente uma nave que muda tanto de formato quanto a Enterprise Então vamos dar uma olhada na evolução das naves pela ordem cronológica Lembrando que eu vou seguir o canon de Star Trek Logo, não vale nada que apareceu em quadrinhos, nada que apareceu em jogos Nada que apareceu em livros, tá? Nada que apareceu em manuais técnicos Só vai valer o que foi visto em tela, que é o configurado como o canon de Star Trek Muito bem gente, então vamos lá A USS Enterprise nasceu em 1966 Ela apareceu pela primeira vez no episódio de Jornal das Telas E clássica o Sal da Terra, The Man Trap E esse é o formato que a gente chama clássico O cruzador da classe Constitution Essa nave na verdade teve vários capitães Mas ela é mais famosa pelo seu primeiro capitão em tela James Kirk de William Shatner Essa nave também foi um marco, ela é icônica Para quem quer ter uma ideia de dimensões da nave Ela seria comparável ao tamanho de um porta-aviões E tão grande quanto prédios, tá? Então ela é realmente grande Até mesmo para os nossos padrões de hoje Então essa nave na verdade não foi o primeiro desenho dela Durante a série, foi no ar em 1966 Mas o primeiro piloto de Star Trek The Cage foi gravado em 64 Quando o artista Matt Jeffries fez o primeiro modelo da Enterprise E ela era ligeiramente diferente Com coletores de buzzer diferentes E um feixe defletor diferente Então ela era levemente diferente No primeiro piloto A gente chegou a ver essa versão, tá? Num flashback de Star Trek Durante o episódio The Manager Da primeira temporada da série clássica E a gente também viu ela numa versão levemente diferente No episódio Where No Man Has Gone Before Então esses episódios supostamente se passariam cronologicamente Antes do Sal da Terra Então esse seria o formato que ela tinha antes De ela adquirir esse formato clássico Que está aqui na minha mão Nós ainda vimos essa nave sendo levemente alterada Em formatos ao longo dos anos Conforme a tecnologia ia evoluindo Então nos anos 90 a gente viu Durante a série Star Trek Deep Space Nine Ela de uma maneira um pouco mais texturizada Depois a gente vai ver ela ainda um pouquinho melhor Lá durante a última temporada de Star Trek Enterprise E ainda tivemos a remasterização da série clássica Onde ela ganhou até algumas coisinhas Que alguns falam que ela não tinha na época da série clássica Lembrando que essa nave também apareceu em formato animado Durante a série animada dos anos 70 Agora Essa nave supostamente deveria passar por uma reforma Para a segunda série de Star Trek Live Action Seria Star Trek Fase 2 Mas essa série nunca chegou a acontecer Então aquela nave do Fase 2 Não é canônica Mas aquela nave da Fase 2 Foi reaproveitada E o design foi mais à frente ainda Para essa nave ser remodelada Quando ela chega nos anos 70 No filme de 79 Star Trek O Filme Com a versão Constitution Refit Levemente maior do que essa Ainda bem maior que Prédios Levemente maior do que essa então A gente vai ver a Refit em tela Durante os filmes 1, 2, 3 E um pouquinho do filme 4 Apesar que ela já estava destruída A gente vai ver ela em tela no filme 4 também O que acontece É que esse modelo Refit Ele ficou muito famoso nos cinemas Reinando nos anos 80 Porém ela é destruída no filme 3 de 84 Então no filme 4 de 1986 A gente vai ter a USS Enterprise NCC-1701A Que não é a mesma nave dos outros filmes Porque a nave foi destruída Como eu já falei 4 vezes Mas ela é irmã gêmea Da nave que a gente viu nos filmes Em realidade É o mesmo modelo É a mesma nave Mas na história não é a mesma nave Eles simplesmente pegaram o modelo Tiraram os danos de batalha dos filmes anteriores Repintaram e colocaram um A Então é basicamente a mesma nave E nós vimos essa nave em tela Tanto no filme de 86 Quanto no filme 5 de 89 E no filme 6 de 91 A Terra é desconhecida Então ela apareceu em 3 filmes de Jornadas Estrelas A Enterprise A E agora retornou em Star Trek Picard Esse ano E quando fala ser a nave do Kirk Sim, porque o Kirk oficialmente Foi o único capitão dessa nave Tirando que o Spock meio que assumiu o comando Mas oficialmente o Kirk foi o único que assumiu o comando dessa nave Então a Enterprise A é a Enterprise do Kirk Mas enquanto a Enterprise A estava no cinema Nós tivemos a estreia de Jornadas Estrelas da Nova Geração Que nos apresentou a USS Enterprise NCC-1701D Que aparece pela primeira vez em 1987 No episódio Farpoint Essa nave que seria muito, infinitamente maior Do que a Enterprise original e também a A Ela foi estrela basicamente das 7 temporadas de Jornadas Estrelas da Nova Geração Além de ter aparecido em Star Trek Picard Ter aparecido em Star Trek Deep Space Nine E também ter aparecido no filme Generations de 1994 Então provavelmente essa nave é a que mais apareceu em termos de Enterprise E é a que é lembrada pela maioria das pessoas como a Enterprise Apesar da Enterprise mesmo ser a original Que também deve ter sido uma das que mais apareceu a briga entre as duas Porém, o episódio de 87 também mostra pra gente Diversos modelos de Enterprises Que estariam na sala de reunião Que a gente chama lá da Enterprise D E como é a Enterprise D e a gente viu Então a A É lógico imaginar que a B e a C existiam E durante os anos nós vimos elas Primeiro a gente viu a Enterprise C Nos anos 90 No episódio Yesterday Enterprise de 1990 Ela era um cruzador da classe abassadora Capitaneado pela capitã Rachel Garrett Aliás, um episódio fantástico E essa foi a única vez que nós vimos Proeminentemente a Enterprise C Agora, a Enterprise B A gente só vai ver ela em 1994 No começo do filme Generations De novo, a gente viu desenhos A gente viu maquetes Mas em tela a gente só pode falar que vimos a Enterprise B Que é uma Excelsior 2 Ou uma Excelsior Refit No ano certo de 1994 Com o capitão John Harriman Lembrando que a Enterprise D É famosa por ter sido a nave de Jean-Luc Picard Nesse ponto da história então A gente já tem outras séries aparecendo E aí nós vamos para a Enterprise E Já que a Enterprise D Foi destruída no filme Generations Então em 1996 nós vamos ter O cruzador da classe Sovereign A USS Enterprise E Que apesar de não ser tão larga É levemente maior do que a Enterprise D Então a Enterprise E vai aparecer Em três filmes também de Star Trek Star Trek Primeiro Contato Star Trek Insurrection E por último Star Trek Nemesis Do filme de 2002 Enquanto a Enterprise E estava nos cinemas A gente vai ter uma nova série Star Trek Enterprise de 2001 E o seu primeiro episódio Broken Brawl Vai apresentar para a gente A Enterprise NX-01 O cruzador da classe NX do capitão Jonathan Archer Essa Enterprise que pelo que o showrunner de Star Trek Picard Terceira temporada falou para a gente O dia da fronteira é uma celebração Da missão dessa nave Que essa teria sido a primeira nave De exploração de espaço profundo Dos humanos da frota estelar Na época ainda pré-Federação unida de planetas Então esse modelo aí famoso Por ter sido construído por Doug Declan Teria, ficou, foi a estrela Das quatro temporadas de Star Trek Enterprise Mas durante a exibição de Star Trek Enterprise A gente vai ser apresentado para USS Enterprise NCC-1701J Ou melhor, bem mais à frente Que a Enterprise E E esse modelo J que apareceu rapidamente Em tela durante o episódio Azat Prime de 2003 Nunca foi mostrado muita coisa dessa A gente supõe que ela seja muito maior A gente teve aí Certo, inclusive ela está aqui A gente teve aqui Certo modelo da Eagle Moss Feito dela Que tem uma ficha técnica Mas de novo Eu não posso considerar nada Que foi escrito canônico Pessoalmente eu acho que é a mais feia delas Agora, eu não estou falando De versões de universos alternativos Como o universo do espelho E outras coisas Mas eu sou obrigado a comentar A Enterprise que chegou nos cinemas Em 2009 Que é a Enterprise Que foi construída lá Pela equipe de J.J. Abrams Diretor do filme Que tem o Capitão Kirk Certo, e o Capitão Pike Também como seu capitão Famosos filmes do Chris Pine Então, essa modelo Enterprise Que também é uma classe Constitution Existe muita discussão Do tamanho dessa nave Alguns falam que ela é maior Que a Enterprise De outros falam que ela é coisa Sinceramente, os filmes do J.J. nunca deram informações Totalmente concretas pra gente Mas parece que ela é realmente maior Que a original Nós vimos ela no filme de 2 Star Trek de 2009 Depois no filme Star Trek Into Darkness E a última vez que nós vimos essa nave Foi no filme de 2016 Beyond Aliás, nesse filme nós fomos apresentados Pra outra Enterprise A Enterprise MCC-1701A Então também tivemos essa nave aí Mas isso é um universo alternativo Não vale pra essa cronologia O que vale foi durante Star Trek Discovery O último episódio da primeira temporada Will You Take My Hand De 2018 Nós fomos reapresentados Pra a USS Enterprise MCC-1701 Porém, essa nave aqui Ela não é completamente igual A essa nave Ela é diferente Tendo nas séries diferentes Tendo uma estrutura corporal Diferente Ela é bem diferente Da versão original Pessoalmente eu acho ela bonita Apesar de eu gostar mais Da versão original E a minha favorita Se é a A ou a Refit Mas ela é visualmente Diferente do que fomos apresentados Lá na série clássica Até aí Discovery e Strange New World Se passam coisa de 7 ou 8 anos Antes dos episódios da série clássica Mas também temos que lembrar De The Cage Se passa antes de Star Trek Strange New World E Star Trek Discovery Então a gente tem uma versão Muito mais parecida com essa Não idêntica Que seria lá de 2253 Aí a gente tem essa versão aqui Que seria lá de 2259 E a gente volta para essa versão Em 2266 Uma bela de uma confusão Outra coisa interessante É que essa nave aqui Foi vista Como holograma em tela Durante a primeira temporada De Star Trek Picard Em 2020 O que fez E também nós vimos No que a gente chamava De Short Treks Uma versão animada Dessa versão da Enterprise Então começou-se a especulação De Muitos acreditam Que essa seja A mesma nave E na verdade Ela sempre foi Dessa maneira aqui Que está na minha mão A gente que lembra É diferente Do mesmo jeito Que isso era o que era falado Dos Klingles Da série clássica E depois A remodelação Dos Klingles Que veio Lá Com os filmes E depois Com a série A nova geração Eles falaram Não Os Klingles Sempre tiveram A testa de tartaruga A gente que lembra Diferente Só que aí veio Deep Space Nine E depois Star Trek Enterprise E explicou que não Existiam duas versões De Klingles E estava tudo Certo com o cano E isso é a explicação Para você Que fala que os Klingles Sempre tiveram Mudança de aparência Você não entende Muito meu amiguinho Mas não tem problema Eu não culpo você Você Precisa só Ir um pouquinho mais além Nos seus conhecimentos De Star Trek E parar de fazer desculpa Porque Star Trek É uma série de televisão E nem tudo Vai encaixar Perfeitamente Agora não fica Arrumando desculpa Idiota Os Klingles Não Eles tem um visual Que ficou Bem clássico Inclusive visual Que voltou agora Em Star Trek Picard E já tinha voltado Em Star Trek Lord X e Prod Apesar daquela Coisa estranha Que a gente viu Em Discovery Que também Eles decidiram Que não ficou legal Tanto que eles foram Mudar de novo A aparência dos Klingles Deles na segunda temporada De Discovery Mas de qualquer maneira Então essa nave aqui Estrela Star Trek Strange New Worlds E apareceu em holograma Em Star Trek Picard Aí vai Tivemos então Agora O episódio Que mostrou Uma classe Constitution Igual a essa A New Jersey Em 1975 E ela é Exatamente Desse jeito Claro que com um pouquinho De um pouquinho Mais de luz Do que o original Por que? Porque está num museu Eles deram uma pintada Aqui e ali Ao longo dos séculos Mas é o mesmo modelo Da série clássica E alguns estão se perguntando Então a versão Da série clássica É canônica com o Picard E a versão de Strange Wars Também é canônica com o Picard Que bagunça é essa? Olha sinceramente Eu não tenho Uma resposta Para vocês Para mim Meu Cano pessoal Star Trek Discovery Star Trek Strange Wars Se passam numa linha alternativa Mas nunca foi dito isso E eu não posso afirmar Nada disso De acordo com os produtores Star Trek Tudo está na mesma linha temporal Tirando os filmes Da Kelvin Timeline Lá do JJ Abrams E você que não está E você está assistindo Coisa demais Basicamente é isso Agora ainda temos Mais uma coisinha interessante Esse episódio Nos apresentou O modelo Da classe NX Refit E de acordo com o Terry Matalas Isso ainda não foi dito em tela Mas de acordo com o Terry Matalas Aquele modelo Refit Que tem uma seção de engenharia Que foi reimaginado Por Doug Dexler Um dos designers Originais Da NX01 Aquela é a Enterprise Do Archer Aquela é a NX01 Só que remodelada Então se isso For mostrado em tela Aliás Meio que já foi Então sim É canônico Que temos uma versão Refit Da classe NX Lá de Star Trek Enterprise Inclusive esse modelo Já tinha sido visto Na mão do Jean-Luc Picard Na segunda temporada De Star Trek Picard Mas Como era só um modelo E ninguém falou o que era Não dava pra saber Se era o Enterprise Mas agora estão afirmando Que era De novo Não sei Outros que falam que Aquela nave A USS New Jersey Não poderia existir Porque existe uma informação Que a Enterprise Do Kirk Foi a única A ter sobrevivido Aquela década Dos anos Dos anos 60, 70 Espacial Essa informação Foi dita realmente Por Jean Roddenberry Mas de novo Ela não é canônica Porque ela não foi Apresentada em tela Mas é canônica Que existia Uma classe Constituição No Museu da Frota Porque no episódio Relics Da sexta temporada Nova geração O Picard fala Pro comandante Não, na época capitão Capitão Monte Gomer Scott Que ele tinha estado Numa Constituição Que estava no Museu da Frota Então ele se referia A New Jersey A última Enterprise Que eu vou falar pra vocês É a Enterprise F A USS Enterprise E a NCC-1701F Que vai aparecer Nessa temporada De Star Trek Picard No momento Que essa gravação Ainda não apareceu Mas a gente viu Ela nos trailers E já Então a gente sabe Que ela vai aparecer Junto com a frota No dia da fronteira Essa nave Parece ser Exatamente a mesma nave Que nós vimos Nem Star Trek Online Inclusive teve algumas versões Dela em Star Trek Online E também em quadrinhos Mas nada disso É canônico A primeira aparição De Star da USS Surprise E F vai ser agora Vai ser agora Na terceira temporada De Star Trek Picard Bem gente Eu espero ter conseguido Resolver algumas dúvidas O episódio ficou muito mais longo Do que eu queria Eu queria ter pegado Mais modelos aqui Mas eles estão ligados Em fios Pra poder mostrar Pra vocês na mão A diferença Mas espero que as fotos Tenham mostrado pra vocês As diferenças Então Existem várias naves Estelares Enterprise Umas mais famosas Que outras De modelo original É o da série clássica O primeiro visto ao ar Em 66 Mas que ele não tenha sido O primeiro que foi construído E é isso aí Curte, compartilha, comenta Considere ser sós Da nova frota E Falou galera